A CIDADE NO BRASIL Não imaginam que essa situação um dia possa mudar. Eles não vivem nem no futuro e nem no passado. Só no presente. Demorei muito tempo para entender isso. Tempo demais. Fizemos uma viagem de férias de duas semanas no Quênia. Era nosso último dia e eu queria passar na beira da praia. Mas Stefan insistiu em voltar para Mombasa. A gente estava junto há dois anos e eu tinha certeza que isso continuaria assim. Fizemos uma viagem de férias. Fizemos uma viagem de férias. Fizemos uma viagem de férias. Me dá a câmera. Carol, tem uma açaí ali. O quê? Com açaí. Carola. Este país me deu uma sensação única de calma. Os odores, as cores, a mistura das pessoas. Isso é estranho, porque eu sou uma pessoa que precisa de ordem. Das coisas bem claras. Stefan. Só um pouco de maconha. Olha, este lugar é muito perigoso. Hoje é a nossa última noite. Tá, tudo bem. Tá bom. E aí? Dá pra esperar. Vamos embora daqui. Espera aí. Jumbo, algum problema? A gente tá meio perdido. Sabe o caminho pra balsa? Balsa? Isso. Venha. 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 Tira uma foto minha. Você quer mesmo? É, quero. Eu posso tirar? Pode. Obrigada. Obrigada. Valeu. Obrigado, hein? Obrigado. Algumas pessoas acreditam que há um momento na vida de cada um em que tudo muda. Eu nunca acreditei nisso. Eu nunca acredito. Que droga. Essa não. E agora? Sei lá, né? Venham. Venham. Venham com a gente. Vamos com eles? Não. Ah, vamos lá. Não. Ah, vamos lá. O que temos a perder? Venham. Obrigado. Tchau. Obrigado. Vocês querem... gostariam de beber alguma coisa com a gente? Desculpa, Nietzsche. É. Tá bom? Tá. Eu tô muito cansado. Só uma bebida. Eles nos ajudaram. Jumbo, me desculpe. Posso dar uma foto, por favor? Um sorriso, por favor. Obrigado. Carabone. Stop. Residents only. They are my guests. My guests. Sorry, residents only. Tudo bem. Tá tudo bem. Boa noite. Pra onde vocês vão? Trabuche e Baby Discox. Espera aí. Vamos lá com eles. Acho que não querem que a gente vá junto. Obrigado. Então eu vou com eles sozinho. Mas é nossa última noite. Eu sei. O que tá havendo? Nada. Eu só quero ir com eles. Oi. Três refrigerantes. Saúde pra vocês. É isso. Tá Meat atenção? Você não quer? Não quer, não quer. Música Música Vem, vamos pegar uma bebida. Estamos sentados ali. Não quero beber. Stefan, me solta. Está me machucando. Hoje é Natal. Natal é a festa do amor. Entendeu? Stefan. Está me ouvindo? Clara, para com isso. Desculpe, eu tenho que ir. Obrigada. A gente se vê, né, Malian? Tchau, Carola. Tchau, Carola. Eu não vou com você. O quê? Eu não vou com você. Você está louca? Carola, por favor. Stefan, eu não vou com você. Você quer largar tudo por uma aventura? Não é uma aventura. O que é, então? O cara dança para turistas? E eu só vendo trapos lá na minha loja. Então, vocês combinam bem. Boa sorte. Você só quer uma transa. Uma vez, eu vi um homem no aeroporto. Ele estava esperando alguém. De repente, ele pulou a grade e correu para a área de segurança. Enquanto a polícia levava ele, perguntaram por que ele fez aquilo. Eu precisava fazer isso, ele disse. Eu simplesmente precisava fazer isso. Olá, Carola. E onde... Onde está? Em Amália? Sim. Home. Home? Mas onde? Em Barceló, em Samburlán. Como eu saio em Barceló? Eu vou levar um bus para Nairobi. Sim. Em Nairobi, você pediu para o bus para Maralau. Para Maralau. Ok. E em Maralau? Em Maralau, você pediu para a Elisabeth. Elisabeth, ok. E em Maralau, você pediu para Maralau. Excuse me, where can I buy tickets to Maralau? Eh? Ticket to Maralau. Ticket to? Maralau. Maralau. Ah, Maralau. Hello. To Maralau. Ticket. Where is departure? After one hour. Ok. Maralau. 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 Ahhh. Ticket to move. A CIDADE NO BRASIL A viagem levou 13 horas. Não tinha nada sobre Maralal nas agências de viagens. Para turista, não tinha nada de interessante. Na verdade, eu estava gostando de ir para um lugar que quase ninguém sabia que existia. Você está bem? Malaria. Muito ruim. Oh. Você é um médico? Não. Onde você vai? Maralaj. O que for? O negócio? Não. Você vai encontrar uma pessoa. Be 쉬ou. Você vai encontrar você. Você vai encontrar um homem. Você não tem que dar o negócio. Você vai encontrar não toman? Você vai encontrar uma pessoa. Você vai encontrar um homem. Tchau, tchau. 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 Conhece esse homem? Esse homem? Não, moça, não conheço. Não? E Elizabeth, Muzungo? Sim, conheço. Elizabeth Muzungo. Ei, garoto, vem aqui. Leve essa moça até Elizabeth Muzungo. Olha lá, eles dizem, chiquinho. Esse é o melhor chiquinho que eles têm aqui, em cidade. Talvez você pode ir lá e comprar um pouco, se você quiser. Se você pagar, eu vou te dar o guia. Se você quiser, eu vou te mostrar o melhor que você quiser. Eu vou te mostrar o melhor que você quiser. Eu vou te mostrar o melhor que você quiser. Você tem que pagar porque minha mãe está secaindo. Elizabeth. Elizabeth! Precisa pagar, não muito. Obrigada. Agora vamos. Vão. Tchau. De onde você é? Sou da Suíça. Que tal um banho? O que vai fazer quando encontrar ele? Não estou pensando nisso. Mas deveria. Preciso encontrar com ele de novo. Café? Acho que sou louca, não é? Qual o nome dele mesmo? Lemalian. Um guerreiro samburo de Barcelói. Por que não? Você também mora aqui? É casada com um queniano? É, mas isso aqui é uma cidade, ou pelo menos algo parecido. Barcelói não tem nada. Só tem espinho e poeira por lá. Não tem eletricidade, água encanada, nada. Os samburos são vaqueiros, moram em cabanas precárias que são montadas e desmontadas facilmente para migrar. É extremamente difícil para alguém viver lá. Na verdade, impossível. Mas me fala, ele sabe que você está indo? De que jeito eu posso chegar em Barcelói? Não tem que ir para lá. Ele vai te achar quando quiser. Me achar? Como assim? Você precisa entender uma coisa. O que você quer não é importante. Não para um samburo. Esta é a Carola, da Suíça. Ela quer ficar conosco. Tudo bem? Este é Moses, meu marido. Quer comer alguma coisa? Quero. O que tem hoje? Cadê o abridor? Está na prateleira. Um guerreiro samburo não deve comer na presença de uma mulher. Um guerreiro samburo não deve comer o que uma mulher cozinhou. Um guerreiro samburo não deve comer na presença de uma mulher. E ela não deve comer nem o que uma mulher olhou. Um guerreiro samburo não deve tocar numa mulher na frente dos outros guerreiros. E ela não deve tocar nele. Assim, os toques são difíceis. Especialmente abaixo da cintura. Eu sei. Eu quero ir com meus amigos. Eu quero ir com meus amigos. Eu quero ir com meus amigos. e ele me queria. Moses é Kikuyu. Ele é um homem muito orgulhoso. Tudo que tenho pertence a ele. Aqui é assim. As mulheres aqui não valem muito. Elas vêm depois das cabras. E você? Eu cuido da casa, do jardim. Uma mulher branca não tem muito o que fazer aqui. Quando eu vi o Lemalian pela primeira vez... Eu pensei... É isso. É por isso que estou viva. Eu mesma não entendo. E isso nunca aconteceu comigo. Você tem tanta certeza. E quanto a ele? Eu espero. Eu não sei. Eu nem sei se o Lemalian sente o mesmo por mim. E o que eu sinto por ele. Ou se ele sente alguma coisa. Mas como eu vou saber se eu não tentar? Está esperando há dez dias. É um mau sinal? Hum? Não. 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 Amém. Maroc! Que t'en penses-tu? Maman, tu n'es pas née dejoine? Votre maman est là. Ca ne fait pas par soniste. Je n'en fais pas la même. Oh, 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 oh. Thank you. 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 Tudo bem. Tudo em ordem. Em ordem? É, é. Fica comigo. Você fica comigo. Fica comigo. Os samburos nunca olham para trás quando vão embora. Eles acreditam que isso dá azar. Eu não queria olhar para trás. Só para a frente. Fica comigo. Vem. Vem. Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Alguém. Fica comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vão embora! Vão! Vão embora! Vão embora! Me ajudo! Vamos lá. Espera, espera, devagar. Devagar, devagar. Olho. Nariz. Boca. Divagar. Oligar. 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 Eu vou te dar uma vez! 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 Já cansei de falar! Saiam da minha horta! Da próxima vez eu atiro nas suas malditas cabras! Com licença. Eu só passei aqui para dizer oi. Está em cima da minha plantação de cebolas. Desculpe. Você é da Alemanha? Não, sou da Suíça. Carola Lerman. Padre Bernardo. Você é italiano? De Brise, em Puglia. Na verdade, eu queria perguntar se posso pegar uma carona com você... para Maralal, para comprar alguma coisa para comer. Me diga, como você chegou aqui? Eu vim a pé, de Maralal. Então você já sabe como voltar andando. Eu preciso do carro para levar os doentes. Agora, se você me der licença, eu tenho trabalho a fazer. Eu vou dar uma hora de fazer. Como vai que far female? Eu vou dar uma hora deви. Eu vou dar uma hora de ver. Eu vou dar uma hora de ver. Para as pessoas que vivem em Maniata. Por que não? Por que eu não posso ficar aqui? Isso não é permitido. Por que não? Eu sou um turista. Não há lugar para viver em Barcelona. Você não é turista. Você não é residente. Você não é mesmo marcado. Eu sei. Eu sei. Você quer algum dinheiro? Eu tenho dinheiro. Você tem que registrar. Você tem que registrar em Nairobi. Você registrar ou você vai. Vamos lá. vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau. Onde você estava? Por que está chorando? Estou tão feliz que você voltou. Mas não pode comer com mulheres. Mulher branca é diferente. E Nairobi é longe daqui. O que é isso? Come. É mirra. Isso é muito nojento. É muito bom. Para não dormir. Está bom. Departamento de Imigração. É aqui. Espera, espera, espera. O que é? O que foi? Você não pode ir para olhar assim. Ei, não me vai. O que é? O que foi? O que é? O que foi? É melhor ficar aqui e eu entro sozinha. O que? Escuta, eu não sou um cachorro, tá bom? Eu sou um samburo murã. Eu sou um guerreiro. É, você tem razão. Desculpa. Eu... Vamos voltar depois, tá? Vamos voltar depois, tá bom? Vamos voltar depois. Olho. Nariz. Boca. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, pelo contrário, está tudo bem. Agora vai ter um bebê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Carola, Carola. Você está bem? Você está bem, Carola? Você está bem, Carola. Está bem, Carola. Está bem, Carola. Melhorou agora? Não. Está frio. Não, estou doente. Eu não fico doente. Calma. Bebe. É bom pra você. Não, eu... Por favor. É malária. É só malária. Que bom. Agora, vamos voltar. É claro que eu vou voltar, mas não agora. É, é. Porque eu vou morar aqui, mãe. É. Numa aldeia. Mãe, eu preciso do meu dinheiro. Tenho que resolver isso. Por favor. E aí, está viajando bastante? Que bom. Esteve em Nairobi? É, estive em Nairobi. Obrigada. Pronto, obrigado. Conhece esse homem? Não. De onde conheceria? Por que está viajando com ele? Estou feliz. Vence. 7, 8, 9. 80. 18,500. Este é o livro de registro. Este é o livro de registro e a chave para o carro. Ok. Deixe seu carro. Entra! É nosso carro? É! É babado. Vai, vai. Espero que não tenha pago muito caro por isso. Isso é uma lata velha. Melhor que nada. Tudo vai ficar mais fácil agora. Você me parece muito bem. O que você tem contra mim, Padre Bernardo? Olha aqui, não pegue o caminho da mata na volta. É melhor ir pela estrada para Barcelói. Leva duas horas a mais, mas... Obrigada, eu me viro. Leva duas horas a mais, mas... Carola, eu dirijo agora. Deixa eu dirigir. Tudo bem, eu consigo, eu consigo. Não é tão fácil, Leymar. Tudo bem, eu quero dirigir, eu sei dirigir. É fácil. Deixa eu dirigir. Tá bom, vai parar. Deixa eu dirigir. Calma. E aí posso te falar uma coisa? Aquilo ali é a embreagem. Eu sei. E tem o câmbio. O câmbio. Você não engatou. Não, não, não. Não vai tão rápido. Tá muito rápido, sem correr. Por favor, não corra, por favor. Devagar, devagar, por favor, não corra. Você tem que brecar. Você tem que brecar. Você tem que brecar. Você tem que brecar. Não, não. Não, não. Eu não acredito nisso. Meu Deus. Não, não. Lemália, você está bem? Não aconteceu nada. Por favor, por favor, entra. Desculpa, desculpa. Por favor, entra, por favor. 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 Em breve vai ter uma grande cerimônia. Então eu vou poder me casar. Por favor. Me prometa. Vai voltar? Eu prometo, sim. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Estou muito bem. Estou bem molhado e está muito bom. Sager Torte na Ghelha é a melhor. É feito com puro chocolate. Não, tem muito cacau, é amargo. Essa está bem doce. Tem que ser doce, não é, Carola? Você também gosta de estar bem doce, não é? Eu vou me casar. Mas não na selva. Claro, mãe. Eu vou me casar com a Lemália na selva. Não esqueça de buscar o meu carro amanhã. A venda da loja rendeu 16.200 francos. O resto, vamos doar para a Cruz Vermelha. O que você acha? Bom. Eu acho que isso vai ser demais para a gente. Esse tal de Alemanha, dá até para entender por um tempo, mas não para sempre. Carola? É. Para sempre. O que você achou? E como sempre, eles falavam entre si. Eu, de novo, ouvia línguas diferentes e não entendia nada. Eu estava de volta em casa. Não, toma. Está tudo. É. 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 Eu sabia que se você gostasse de mim, ia voltar para minha terra. Eu sabia que se você gostasse de mim, ia voltar para minha terra. Eu sabia que se você gostasse de mim, ia voltar para minha terra. Eu sabia que se você gostasse de mim, ia voltar para minha terra. Bebê. Bebê. Isso não pode ser verdade. Eu vou me casar hoje, não contei? Para os samburos, a cor branca tem dois significados. Pode ser pureza e inocência, como para nós. E também pode significar desastre à noite. Você não vai estragar esse dia. Na verdade, eu gostaria que viesse. Eu preciso preparar a missa, mas eu desejo que Deus abençoe você. Eu gostaria. Eu gostaria que você gostaria? Amor, meu Deus! Super. Aí, aí. Você está linda. Obrigada. 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 Está tudo bem? Está. As meninas são tão jovens. É. Elas são jovens. E aí? Vamos na aranha. Vamos na aranha. Vamos na aranha. Embum对... Ó, é. Estou é tudo bem? Estar só. Estará 정말 bem. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. É a nossa tradição. Você não pode ajudar. Eu não acredito nisso. Você precisa vir logo. O que está acontecendo? Uma menina foi circuncisada e ela vai sangrar até morrer. Ela não vai morrer. Eles sabem o que fazem. Como assim? Você vai aceitar? Ela acabou de fazer 15 anos. A maioria delas casa com essa idade. O seu cinismo é repugnante. Escute, Vi. Eu tento ajudar as pessoas daqui. Mas eu só posso fazer isso se eu ganhar a confiança deles e respeitar os costumes deles. Eu estou aqui há 20 anos. Mas essa circuncisão é feita há séculos. Mas isso não pode continuar pra sempre. A gente tem que falar com essas pessoas. E o que você acha que eu tenho feito? Eu não quero influenciar você. Mas você deveria saber o que quer. Aqui as coisas são tudo ou são nada. Então é assim. Eu sou um padre. Eu não quero me casar com ninguém. Regra número um. Não se pode forçar as coisas aqui. Se eu não tivesse entendido isso, não estaria mais aqui. Esse é um conselho muito precioso. Ei, você está bebendo muito. Você bebe o tempo todo. Estamos tendo uma festa. Grávida mesmo. De quantos meses? Quatro meses. Eu gosto de você, Carol. A gente nunca teve ninguém igual a você aqui. Saúde. Você acredita em reencarnação? Eu não sei. Bom, se eu... Eu gostaria de ser... Por que você está me olhando assim? Eu gostaria de ser... Eu gostaria de ser um elefante. Eles são tão... Eles são tão... Tão grandes e pesados. E eles têm uma pele grossa e bonita. E muita dignidade. Às vezes, à noite... Eles aparecem em casa, pisam em tudo... E ficam como criaturas de outro mundo. Eles são tão mais fortes que nós. Você é um elefante também. É verdade. Você só parece uma mulher normal. Mas não é. Eu vou abrir uma loja em Barcelói. Uma loja? Para quê? De tudo que se possa comer. Não vai ser a minha primeira loja. Mas aqui não é a Suíça. Uma loja é uma loja. O que o Lemalian acha disso? Faço isso por ele e pelo povo dele. Acho que só vai fazer para você mesmo. As mulheres fortes. E aos elefantes. Uma loja. Posso fazer isso? A gente não precisa de uma loja. Temos as cabras. Você tem as cabras. Não entende o meu desejo? A gente não precisa de loja. Olha, Lemalian, a gente precisa. Eu preciso. Preciso comer outras coisas. Não posso viver de açúcar e carne de cabra. Você entende? Para a gente poder comer. Asma, bebe. Asma, bebe. Asma, asma, bebe. Onde está o padre Bernardo? Vamos, Bernardo. Vamos. Oh, meu Deus. Eu não posso fazer isso. Eu não sou médica. Como é? Olha, meu Deus. Que Deus. Me ajuda. Por favor. Vamos. Temos que levar ela para Maralal. Por favor, me ajuda. Vamos. Não. Não toca nela. Não toca nela. Por favor, me ajuda. Carola, não. Por favor. Não, não toca nela. Está enfeitiçada. O quê? Não toca nela. Ela não está enfeitiçada. Ela vai morrer aqui. Vamos, por favor. Me ajude. Meu Deus, por que ninguém me ajuda? Me ajuda. Me ajuda. Meu Deus, me ajudem. Por favor. Por favor, me ajude. Me ajuda. Me ajuda. Por favor. Por favor, Lemalha, me ajuda. Por favor. Por favor. Por favor, Lemalha, me ajuda. 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 Mas que droga não tá engatando? Não, não, não. Não, não, não. Eu sinto muito, eu sinto muito. Neta. Eu sinto muito. Eu vou ajudar você. Let's go! Vai embora. Go, o quê? Minha! 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 Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Muito, muito. Pronto? Pronto? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... O que é isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Açúk, Mike? Mike, eu preciso mais de açúcar. Mike! Por favor, sente-se. Esse aqui eu guardei pra mim. Olha só, pra uma ocasião especial. E isso é hoje? Eu me enganei sobre você. Os brancos que costumam vir pra cá, eles são turistas ou então aventureiros. Não fazem nada por esse povo. Parece que você estava bem decidida, não? Respeito isso. Obrigada. Muito bem. Vamos fazer um belo brinde ao seu negócio. Você não deveria olhar nos olhos deles. Das pessoas. Dos homens, pra ser claro. Como é? Não se faz isso aqui. Você pode ser mal interpretada. São meus clientes. Preciso olhar pra eles. Sim, sim, é claro. Mas não subestime a cultura daqui. E você não me subestime. Não estou preocupado com você. O que está fazendo aqui? Hakuna Matata. Estou contando o nosso dinheiro. Não, 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 não. Deixe-me ajudar você. Obrigada. Não, não, não. Você tem que ter algum momento. Também, não, não. Já, já. Já, já, já. Não é tudo que a gente offer. Porque eu não estou com aquilo mesmo? Sim, não é tudo bem? Não, é tudo bem. Eu não estou com aquilo. Se você está com aquilo. Eu não estou com aquilo. Não quando mais sentir isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por que a porta está aberta? O quê? Quem estava aqui agora? Ninguém? Por que? Era o seu amante. Você tem um namorado, eu sei, Carola. Não. Está mentindo para mim? Mentindo para o seu homem? Você tem um namorado? Ele estava bem aqui. O quê? Isso não é verdade? Você está sendo ridículo? Por favor, lemalha. Cala a boca. Está mentindo para mim? Está mentindo para o seu homem? Você está ficando louca? Está ficando louca, é? Eu sei que você tem um namorado aqui. E você está mentindo para mim. Eu não aguento mais isso. Por favor, não aguento mais isso. Eu sei que você tem um amante. Você tem um namorado aqui. Eu sei que você tem, Carola. Eu não aguento mais isso. Isso é loucura. Você me envergonha. Por favor, para, Lemalha. Você não me respeita. Você não me respeita. Você me envergonha. Envergonha meu povo. Agora eu sei. Esse bebê não é meu filho. Esse bebê é de outro homem. Para. Por favor, Lemalha, chega, por favor. Por favor, para com isso. Por favor, para. Para com isso, para. Chega. Você não tem namorado. Você não tem namorado. Desculpa. Desculpa. Não faz isso de novo. Por favor, Lemalha. Por favor, Lemalha. Ele está na caixa. Eu quero falar com Lemalha. Ele está na caixa. Escute, está tudo bem. R$ 720, por favor. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Pendura? Você quer crédito? Eu sempre recebo crédito. Não crédito? Aqui, meu amigo, a sign. Eu sempre recebo crédito. Quem são? Família. Só a família. E vizinhos. Mas são todos vizinhos aqui. Inclusive o subchefe. O subchefe sempre tem crédito. Chega de crédito, por favor. Chega de crédito, por favor. Por quê? São amigos? Eu sei. Todos são amigos aqui. Mas precisamos de dinheiro, entende? Você pode pegar mais dinheiro no banco, na Suíça. Droga. O que acha que é isso? É uma loja, é um negócio. Desculpa. Desculpa, eu sinto muito. Me desculpa. Está, está tudo bem. Já está anotado mesmo. Mas, por favor, chega de crédito. Está bom. Chega de crédito. O que acha que é isso? 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 Não! 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 O que é isso? Não! 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 Bebe, bebe isso que você vai melhorar. Meu bebê! Meu bebê! Oh, meu Deus! Meu bebê! Ele parou de se mexer! Ele não está mexendo! Ele não está mexendo! Não! Vocês o mataram! Não! Não! Mãe e Mãe e Mãe... Mãe e Mãe! Obrigada R�ura a participação 2015! Can you hear me? I'm Dr. Banderas from Flying Doctors. Obviously, she's conscious. She's got yellow eyes. Slowly, hold her head. Okay, one, two, three, up. Okay, I'm Dr. Banderas from Flying Doctors. Can you hear me? Can you hear me? Can I hear you? Certo, entendo, tudo bem. Obrigado. Câmbio, eu desligo. Ela está bem agora. Não corre mais perigo. E o bebê? Eles não sabem. Sarai. 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 Para o que é o dinheiro? É para a proteção. Proteção? Give me the money back. Give me the money. E isso é muito ruim. Não temos mais proteção agora. É só isso que temos? Mas, senhorita, eu sempre comprei com crédito. Não, eu sempre comprei com crédito. Não, eu não dou mais crédito. Você sempre confiou na minha palavra? A senhora não pode fazer assim. Olha, minha senhora, por favor, entenda. Desculpa, agora é diferente. São 360 e não tem mais crédito. Eu vou pagar, mas nunca mais eu compro aqui. Nunca mais. A senhora perdeu um bom cliente, viu? Eu sou um bom cliente. Tá. Go. I tell my uncle. Go. Go. Come on. Keep away. And they never come back. Não é bom. É muito bom. Não é bom. Eu não consigo. Ainda não. É muito cedo. Temos que esperar um pouco. Lemalha. Saguna? 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 Eu vou te matar, Muzungu! O que? Eu vou te matar, Muzungu! Eu vou te matar, Muzungu! Eu vou te matar! Larga isso! Vem cá! É pra prender! Chega de malha! Para! Para, por favor! Para, por favor! Cala a boca! Letra, guarda, F latex para Rafael e Wal however. Vous showz! Tu e asbestas são as amigas! Chega de Kuzungu! O seuilly! Muzungu! Bom, você tem que pagar duas cabras pro subchefe por ter despedido o sobrinho dele. É tudo bem. Agora o subchefe tem que pagar cinco cabras porque o sobrinho dele atacou você. Está tudo bem? A loja é seu negócio. As cabras são seu negócio também. E agora eu cuido da alça. das cabras da minha esposa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como está a sua vida? Oh, bem. Sign aqui, por favor. E eu vou fazer isso. Muito bom. Tchau. Tchau, tchau. Esse homem é seu namorado? Não. Claro que não. É um freguês. Você sabe disso. Não, 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 Carola. Esse homem é seu namorado. Está tudo bem. Lemalha, você é meu marido. Eu amo você. Lemalha. Lemalha. Deixa ela aqui. Eu falei para deixar ela aqui. Lemalha, por favor. Por favor, deixa. Lemalha. 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 Você tem namorado, é uma vadia. Vamos para a casa, anda. O que é isso? O que é isso? Que coisa horrível. Veio de você. O quê? Veio de você, saiu de você. O quê? Isso não saiu de mim. Você sabe disso? Você está louco. Onde está seu namorado? Totalmente. Onde está seu namorado? Eu sei que você dorme com os clientes. Isso veio de você. Você está louco. Você está completamente louco. Eu vou matar seu namorado. Eu vou matar seu namorado agora. Para com isso. Para. Por favor. Não toque em mim. Para. Não toque em mim. Para com isso, droga. Para. Para. Não toque em mim. Não toque em mim... Cois. Pois é. Vamos lá! Seu cachorro! Eu não aguento mais. Não está dando mais. Não está dando. Eu não consigo mais. Você me respeita agora? Você dorme com a minha mulher? Você dorme com ela? Você dorme com a minha mulher? Você não entende nada! Calma! Você dorme com a minha mulher? Não dá! Fala! Eu gostaria de te ajudar, Carola. Mas nem sei como fazer isso. Ninguém pode me ajudar. Acho que você tem razão. Férias? É. Por duas semanas ou mais. Na Suíça. E a Sarai? Ela vai comigo. Por quê? Porque minha mãe quer conhecê-la. E a Sarai? É. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ônibus já está saindo, por favor, o ônibus sai em 15 minutos, por favor. Você vai voltar? É claro que eu vou voltar. A CIDADE NO BRASIL 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 Você vai voltar? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você tem uma panela? Sim. Sei que você nunca vai voltar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Costa Liberdade O que é isso? E aí Carola Levan e sua filha vivem desde então na Suíça. Amém. 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 Amém.